Olá, bom dia! Hoje quero-vos mostrar como é que um assistente de inteligência artificial vos pode ajudar a responder a uma questão jurídica. E para isso, vamos ver o Alpaca Law em ação num caso real. Este caso real foi-nos dado pelo Dr. Ricardo Oliveira, que é partner na Marques Bom. O Dr. Ricardo tinha uma questão jurídica com o seguinte contexto. Na venda de prédios rústicos, os donos dos terrenos à volta têm o direito de preferência na compra desse terreno, de acordo com o artigo 1380 do Código Civil. No entanto, esse artigo não menciona prédios mistos, que são compostos por terrenos rústicos e urbanos. E então, a questão é se na venda de prédios mistos está ou não sujeita ao mesmo direito de preferência descrito pelo artigo 1380. Como é que o Alpaca nos pode ajudar a resolver isto? Primeiro copiamos aqui a questão e vamos ao Alpaca. AlpacaLog.com, separador da jurisprudência. E eu, na primeira pesquisa, gostava de filtrar e apenas usar acórdons do Supremo Tribunal de Justiça. Coloco aqui a minha questão e aparecem-me aqui os resultados, os acórdons todos. E estes acórdons estão ordenados pela sua relevância para responder à pergunta e também existe um peso na data. Acórdons mais recentes tendem a aparecer primeiro. Se repararem, nós demos a nossa pergunta de uma forma integral. A maior parte dos motores de busca funciona através de palavras-chave soltas. Mas o Alpaca usa uma tecnologia muito moderna que consegue retirar o contexto e o conteúdo da pergunta e fazer a pesquisa desse modo. Portanto, ele consegue encontrar acórdons que não tenham nenhuma destas palavras, mas que mesmo assim sejam relevantes para responder à pergunta. Ainda mais moderno que isso é aquilo que o Alpaca está agora a fazer em paralelo, que é a tentar responder à pergunta. Acabou agora mesmo. E ele faz isso da seguinte forma. Ele abre os acórdons um por um e vê se o acórdon é relevante ou não para a pergunta. Se for relevante, ele extrai para a memória a parte relevante e depois faz uma resposta completa mencionando os acórdons que utilizou. Isto porque muitas vezes a resposta a uma pergunta não está num só acórdon, mas sim está separada em vários acórdons. E pronto. Podemos ver aqui a resposta. Podemos ver que esta frase, ele menciona que retirou aqui do acórdon 2, este parágrafo retirou do acórdon 1 e nós podemos carregar nestes links e ir ler o acórdon, o seu sumário e o do texto integral. Pronto. Depois vocês podem ler este texto mais em detalhe. Eu queria fazer para já uma pequena comparação, ir aqui ao DGSI e para sermos justos, no DGSI temos que escolher o tribunal e foi por essa razão que eu fiz aquele filtro. Vamos escolher também o Supremo Tribunal de Justiça e fazer pesquisa livre. O DGSI funciona através de palavras-chave soltas, portanto eu já estava à espera que esta pergunta fosse dar zero resultados, mas vamos tentar transformar isto em palavras-chave soltas. Portanto, esta frase fica venda, pré-desmistos, direito de preferência, não 300 e venda. E também não encontrou, portanto vou tirar 1380. Não encontrou, vou tirar venda, também não, vou tirar de, vou tirar aqui os mistos. Como podem ver, é difícil, o nosso motor de busca é mesmo muito moderno e às vezes é difícil encontrar os mesmos resultados no DGSI. E eu acho que para além do nosso motor de busca ser bom, esta análise é muito útil. Nós vemos aqui que ele analisou os primeiros 10 acórdons e encontrou 3 relevantes e ele depois mostra o tribunal e as datas. E podemos carregar aqui neste botão, analisar mais e ele vai fazer o mesmo para os restantes acórdons. E podemos estar aqui o dia todo a carregar e ele vai analisar os acórdons todos, mas tem a intenção que no início ele encontrou aqui 3 relevantes e quanto mais carregamos aqui, mais provável é dele encontrar 0 relevantes. Porque, pela forma como as coisas estão ordenadas. Pronto, adorava ouvir o vosso feedback sobre esta ferramenta. Pronto, adorava ouvir o vosso feedback sobre esta ferramenta.